esse kit aqui, que veio com a câmera, ele trouxe os seguintes, acompanha os seguintes materiais você tem aqui, o cabo né, esse cabo aqui é que leva o vídeo da câmera até lá, a central multimídia veio esse cabo aqui, esse cabo é um cabo de alimentação isso daqui é um, é uma pecinha pra embutir no carro, embutir a câmera no carro né, porque ela vem com essa parte aqui pra parafusar mas, se a pessoa quiser embutir ela, tira aqui ó, tirou aquela peça ali, coloca essa e parafusar de novo, rosqueia novamente e ela também veio com a serra copo, pra fazer o furo na lataria, a câmera ela tem duas conexões, dois cabos aqui essa amarela, que vai ligada no, isso aqui é uma saída de vídeo da câmera né, vai ligada aqui e essa outra aqui, é a alimentação da câmera, de onde que vem, são 12 volts né, de alimentação da câmera vamos ver aqui no manual, isso aqui é a câmera o cabo amarelo o cabinho amarelo vai ó, da câmera até a entrada de vídeo da multimídia ó, de um lado, ele liga na câmera e sobra uma pontinha de fio aqui ó um fiozinho vermelho, sobra desse lado do outro lado aqui, o cabo grande né, ele liga na multimídia e sobra outro fio esse lado aqui da câmera, ele vai ligado onde? ele vai ligado, aqui ó, esse fiozinho solto ele vai ligado junto ao positivo da lâmpada de ré então, o positivo dela é aqui ó, nessa parte de trás dela aqui central é, tu vai desmontar a lanterna lá, vai achar onde é que fica o positivo e esse fiozinho aqui, do lado da câmera, liga nele, solda lá num dos fios do, do chicote que vai pro positivo da luz de ré, da lâmpada de ré e o outro lado, que sobra aqui, que vai pra multimídia ele vai ligado num dos fios do chicote que recebe esse sinal, ou seja, toda vez que a lâmpada ligar toda vez que a lâmpada de ré ligar esse positivo vem, passa pelo fio aqui e vai lá pra multimídia e ela vai entender ela vai entender que a ré foi acionada e vai entrar no modo câmera então, esse aqui é o sinal que vai pra lá no caso específico dessa central aqui, da marca Cople é, esse chicote aqui, o fio fio rosa é no fio rosa que eu vou ligar, esse vermelhinho aqui entendeu? no fio rosa do chicote da multimídia já esse conector de alimentação ele também vai ligado aqui na lâmpada veja bem, ó o negativo no negativo, positivo no positivo ele fica em paralelo com a lâmpada toda vez que a ré é acionada e a lâmpada liga vem os 12 volts pra cá pra alimentar a câmera né, ele tem que ficar ligado aqui na lâmpada porque que é pra que é pra câmera receber a alimentação 12 volts apenas quando a ré for engatada né, pra não haver até da da câmera ficar ligada sem necessidade toda vez que a luz acender a alimentação da câmera liga, né porque tá em paralelo com a lâmpada então, essa é a teoria de funcionamento da câmera de ré agora eu vou fazer a instalação no Ford Ka cada modelo pode ter aí é... variações da maneira de instalar, né que a gente coloca no... na parte do para-choque, né aí vai usar a serra copo então, varia aí mas o circuito elétrico é esse de todas elas toda a 1 a 3 a 6 a 5 a 7 a 8 a 9 Obrigado.